Eu acho que eu vou embora da fazenda, tá ligado? Eu acho que eu vou tirar os meninos aqui pra dar aquela esparecida, eu ficar um pouquinho sozinho lá em casa. Acho que dessa temporada eu não vou querer participar, não. Pô, tá acontecendo muito bagunzinho. O meu cavalo que foi, agora eu não sei se na Lamborghini estragou bastante, eu não sei se nem estragou. Ela tá funcionando agora, mas é chato, né? Toda vez tem um impasse, alguma coisa acontecendo. Oi, oi. Não sumiu, de verdade. Eu vi, mano, ele passou aqui falando que tava na BED. É, eu fui pra esquerda, ele não tá aí nada. Acho que eu vou pra diretor lá comigo. Eu vim pegar o celular, não tá com o celular, não tô tentando ligar pra ele, nada. Ai, sério. Nossa, agora eu tô aqui. Eu ainda falei pra ele, parar pra eu conversar, o bicho saiu acelerando, nem quis conversar. Alguma coisa aconteceu, tá ligado? Mano, eu acho que não alcança mais não, hein? É verdade. Para aí. O Léo? Ele foi pra lá? Ele tá bem, não? Oxe. Vamos lá, mano. Isso, mano, o que tá acontecendo? A chama, a chama. Cuidado, que é que escorrega, hein? Não, ódio. Agradecer a rapaziada. Hein, gente? Muito obrigado por tudo, mano. Todo mundo aqui tentou me animar. Todo mundo aqui tentou, sabe, me ajudar pra mim não ir. Mas eu tô indo pra casa, tá? Andei aqui no grupo. Zé, tá loucão, Zé? Para aí, tio. Qual que é a brisa? Qual que é a brisa? Ah, nego, eu não tô bem não, mano. Ligue aí pra conversar. O que que você, que tá mal? Ah, nego, é cada coisinha, tá ligado? Os detalhes. É, os detalhezinhos. Tipo, levei pra caralho em consideração que todo mundo tentou me ajudar, tá ligado? Tentou me colocar pra cima. Mas tá foda, mano. A fazenda, o espírito, eu dei uma voltinha no meu cavalo, tá ligado? A menina. Tipo assim, foi bom. Eu gostei, não tô falando que o cavalo é bom e tal. Que ele é escuro nato e tudo mais. Aí parece que ali a fazenda lembra muito ele, mano. E a foto dele tá aqui, tá ligado? Tá, nego, mas vou passar uma visão pra você, tá ligado? Teve a fatalidade com o seu cavalo, né, mano? Foi uma fatalidade. Não só você, como muita gente no Brasil passa pela mesma dor. Mas deixar de viver por causa disso. Porque assim, se você deixar isso te dominar, se você for embora, toda vez que você se esbarrar num problema, se esbarrar num muro e você virar as costas, você nunca vai conseguir pular esse muro. Então você vai deixar de viver uma parte importante da sua vida e você tem que passar pelo luto. O luto existe, o luto dói, né, mano? O luto é difícil. Você tem que escolher qual caminho, mano. Ou você ser derrotado por isso ou enfrentar, mano. Lembra seu cavalo, mas eu aposto que você, que a fazenda lembra seu cavalo, mas lembra das memórias boas, nenhuma ruim. Então, irmão, se você é lá em Londrina, a gente lembra a memória ruim. Fica onde tá lembrando uma memória boa, mano. Seu cavalo ainda tá ali, certo? Ele precisa de um dono, precisa de uma atenção. Aí você vai deixar de cuidar de outro, porque, né, mano, do luto. O luto dói, vai doer. Tô falando que não vai doer, ah, mas tudo é felicidade. Vai doer, mas vai deixar de viver por causa disso, tá ligado? E eu aposto, mano, se o Espírito estiver no céu, eu tenho certeza que ele falar, mano, eu queria que você estivesse se divertindo, porque ele tá bem, tá sem dor. Vamos supor também, faleceu sem dor, né, mano, com uns profissionais incríveis. Então, assim, se era a hora dele morrer, e ele morreu, ele morreu, vamos dizer, bem. Então, mano, não deixa de desanimar, mano. Você vai pra Londrina, vai ficar sozinho, tá? Por mais que tenha sua família lá, você não tá bem, você vai deixar até, mano, sabe aquele clima mais pesado? Fica aí, mano, tá todo mundo... Mano, vai se divertir, volta o Léo, vai dar atenção pra menina, né, que é a sua nova laveguinha, né, mano? Você nunca conseguiu dar atenção, né, mano, pra ela. Agora, se você vai dar e vai abandonar nós lá, mano, não compensa. Você vai ficar mais triste lá, vai por mim, mano. Agora, você fala, não, a fazenda tá trazendo memória ruim dele. Eu aposto que você, mano, que não tá trazendo memória boa. Você andando, você se divertindo, dando comida pra ele. Você tem que lembrar disso. E isso você vai lembrar pro resto da vida, mano. Igual quando eu perdi meu amigo. Não tenho uma memória ruim dele, só memória boa, mano. Amém, tá ligado? Então é isso, mano. Todo mundo tem uma hora de ir e foi a hora dele, mano. Então volta essa caminhonete pra trás aí, vai lá. Pia, você pegou um quarto maravilhoso. Eu tô morando numa guarita, irmão. Nem janela meu quarto tem. Vai, vai se divertir. Ó, tem narguilha, os caras já tá bolando lá. Mudaram até a lei, pode ser. Vai, Pia, vai se divertir. Vai andar a cavalo amanhã. Sabe? Vai trollar os outros. Vai, mano. O Sprint tem que ficar na memória de todo mundo. Você vai apagar a memória dele assim, mano. Fala um memorialzinho pra ele lá, tá ligado? Deixa um lugarzinho que você deve te trazer das coisas. Vai, mano. Só vai, Pai. Deixa isso aí vencer você, não. Tá comigo? Tô com você. E a Lamborghini também? Fala, foda-se. Dá um jeito que eu vim com a minha Ferrari. Nem nunca vai vendo. Primeiro dono. Mas nunca vai ver. Tem que viver, viado. Tem que viver, né? É, mano. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Vai enferrujar, irmão. Bota. Bota de mil reais. Vai tudo virar traço. Traço. Tudo ser convido pela traço. Tudo vai embora, irmão. Mas tem que curtir cada momento. Nossa, cada, né, mano. Cada baguizinho, ó. Tô tudo sujo. Eu tava varrendo lá onde eu vou dormir. Eu tava feliz da vida. Varrendo, se divertindo, ouvindo o som. Bota pra trás, mano. Nossa, meu cavalo. É, mano. Meu cavalo era foda. Meu cavalo era demais. Meu cavalo era zica. Lembrança boa do seu cavalo. Porque eu aposto que seu cavalo tem lembrança boa sua também. Já era, mano. Vai encerrar esse ciclo do luto. E vai entrar num novo ciclo. É isso. Vai. Bota pra trás. Bora. Valeu. Bora? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Não nem fica aqui, filho. Aqui, ó. Aqui é a encruzilhada. Encruzilhada é outra coisa ruim, filho. Mas eu entendo, mano. Eu lembro que quando eu entrei em luto, não tive ninguém pra falar isso pra mim, mano. Eu tive que descobrir como sair daquele buraco, tá ligado? Porque é um buraco que você entra no luto. Quando o meu amigo Matias morreu, eu entrei num buraco. Ninguém me ensinou a sair dele, mano. Eu tive que aprender. O luto é foda. Independente se é amigo, se é família, se é um animal, se é um pet. O luto é luto, mano. Não adianta. Ele tá sentindo um luto, mano. Aí, o cara vem num luto. A Lamborghini do cara quebra, né? O carro do cara quebra. Precisa nem ser um Lamborghini. Pode ser um carro. Que é tudo que tem na vida. Parece que a vida tá tentando te derrubar. Tá te dando rastreio e você tá caindo. E, às vezes, as pessoas acham que o certo é ficar no chão. A vida quer que eu fique no chão. Não, mano. A vida tá te deixando forte, mano. Vai, levanta, levanta, levanta. É isso. Então é isso, mano. Vamos isso. Que eu já passei por isso aí como que é. E bora, bora pra cima. Aí, ó. Vai voltar pra fazenda. Pra cima, pai. Você tá louco, mano. O Renato é incrível, né? Mano, todo mundo daquela fazenda é incrível, tá ligado? Mano, é verdade. Eu tenho que colocar esse bloco na minha cabeça. Bola pra frente. As coisas ruins vão passar. As coisas ruins nunca é pra sempre, né? Vamos dar a volta por cima. Vamos ter alegria. Manhã vai ser um novo dia. Vou conversar com o Thiagão também hoje à noite. Conversar com o Renato também, que o Renato tentou conversar comigo. Deixa ele falando. Vou conversar com todo mundo lá. Vou conversar, esparecer. Vou curtir, mano. Vou curtir a fazenda. Acho que vai ser massa pra mim, tá ligado? Viver isso aí. A minha cena é difícil, mano. Não tá sendo fácil, não. Mas, mano, com os amigos desse, velho. Como? O que eu vou reclamar? O Renato tem razão, mano. Isso aqui tudo é... Vai enferrujar um dia. As roupas da hora. O que a gente tem hoje? Bota, camisa, chapéu. Tudo um dia vai virar pó, né? Então, vamos aproveitar. Viver é estar vivo. É viver a vida. Viver o momento. Viver o tempo. Vambora. Voltei, fazenda Blackstone. Nossa, você tá doido, pai. Você tá doido, irmão? Renato tinha razão, mano. Se eu fosse embora pra Londrina, eu ia ficar muito sozinho, muito triste. Angustiado, pensativo. Eu acho que eu tenho que passar pelo luto e essas coisas ruins que estão acontecendo comigo, tá ligado? Mas eu acho que eu tenho que passar junto com os meus amigos, né? Tá ligado? Passar com os amigos e tal. Colocando pra cima, pensando coisa boa. É isso. Bom, gente, já escureceu. Tô aqui na fazenda, voltei. Galerinha, galerinha, voltei. Aê! Voltei. Ah, tá meio chateadão. Foi mal deixar o seguinte. Aê, nós tá tudo junto aqui. Vamos jogar a sinuquinha. Vamos. Para, vem, vem com nós. Vem da minha, ó. Porque a mão deu o rachinho. Aí sim, hein, tio. Se as coisas ruim pra trás já era. Vem cá. Ok, voltei aqui. Ah, obrigado pelas palavras, tio. Mano. Não tô com a testinada, fechinha. Senta aqui, velho. Senta aqui, ó. Nós estamos curto. Quer você ver vídeos? Quer algum... Não, eu tô de boa. Uma ideia. Uma monarga. Uma monarguinha. Uma monarguinha eu vou querer. Uma monarguinha. Uma monarguinha. Um isquinho. Eu não tô bebendo. É ruim, né, mano? Quando eu não tô bebendo, né? Tá, mas aqui ó. A gente também não conseguiu. Ó, que gostoso. Hum, bem que você falou que você ia chegar aqui. Bota um rachinho pra nós. Três, antes de você querer. Hum, muito bom. Três. Se você querer, é só você querer. Eu vou querer. Senta aqui, ó. Pega a cadeira e senta no chão. Vem cá. Ai, mano. Esse moleque aqui é muito incrível. Eu juro, velho. Ó o que que ele tá fazendo, velho. Ele tá sendo bobeira. Vamos, cara. Coloca um negócio aqui pra assistir. Vai ter jogo do Brasil já. Vai. Tá bom? Muito gostoso. Valente. De ideia mesmo. Amanhã, tá bom pra sair de UTV. Tá bom. Viado, eu vi vocês indo. Vocês aí pulando. Nossa, eu fiquei em choque. Você viu que era nós? Eu não vi. Eu pensei que era outra pessoa. Eu falei, nossa, os caras vão bater no meu carro. Eu não vi que você vai ver. A hora que nós tá vindo assim, virando, você para. Mano, os caras estão apontando alguma coisa. Sério? Aí eu pego e subo. Vou lá em cima, cara. Aí eu volto e você tava lá com a carinha mó triste. Eu falei, nossa, mano. É ruim, né? É ruim, mano. É assim não, né, mano? Tá bom, vai dar bom pra ver. Vai, mano. Vai arregaçar nos vídeos e você vai falar, não. Vambora. Vai ser massa. Vai ser massa, papai. Chama, Leozinho. Chama, chama. Senta aí. É nóis, hein, mim? Mano, aí, Leozinho. Deixa eu ver. Vai lá pra você ver o rachão que tá saindo. Deixa eu ver. Vai lá. É óbvio que você perdeu, Leozinho. E aí, Dri? Vai ter de janta pra gente. Alô, esdejão, salada, farofa. Hum, gostoso. Delis, obrigado. Dá uma lá, uma puxicadinha. Aí, rapaziada, ó. Tá todo mundo de boinha agora. Não jogando a sinuquinha. Dani, coronado, tá esperando as ideias de vídeo. Todo mundo de boa. Ó, o Edinho na cozinha. Aí, ó. Ó o rimpão. Cama, olha aí, Edinho. Rimpão. Bão demais. Ó, que coisa gostosa. Fezãozinho, tá Delis. Muito bom, muito bom. Tá cheirando gostoso, viu? Renato tá pintando ali a doze dele. E aí, prequito. E aí, bebê. Como que você voltou, hein? Aí, ó. Você tá de barco? Tá pintando a doze? E aí, colegre. Eu acho que ele pegou aqui o... Mano, quero te agradecer. De verdade mesmo. Por quê? Ah, tem do lá. De ideia mesmo. Falou uns bagulho da hora. Mandou minha cabeça. Ah, não, irmão. Vamos, vamos chegar. Vamos. Isso aí. Deu certo? Não. Tá, cara, você tá secado. Você tá mesmo? Cheguei perto do Irapara. Eu vou expulsar o spray. Vire esse negócio lá dentro de mim. Meu Deus do céu. E aqui está o rei do gado. E aí, eu vi que você mandou mensagem pra mim. É. Pensou que eu tinha ido embora? Claro, eu sei. Aconteceu uma série de coisas. Eu fiz o Leozinho. Ficou triste e vazou. Mas graças a Deus, tá aí, cara. Tô. Valeu por ter mandado mensagem. Tá legal, tamo junto, pai. Você tá doido. Não, eu vou ficar aí. Vou ficar, tô de volta. Não, eu vou ficar encarprontando, mano. Vamos. Vamos pegar no pé do Renato, hein. Vamos. Vamos trabalhar, hein, devagar, doido. Ah, mano. Bom descanso. Tá no melhor quarto, hein, papai. Tá no melhor, hein. Vamos ver quem tá aqui. Um dos caras trancou o quarto, Zé. Não dá pra nem entrar. Oi. Cheguei, Gui, Gui. É, Zezé, mortou? Deu uma acalmada? Dei. Imaginando, mano, muita gente. Aí, tipo, um público deslocado. É, então. Mas que bom que você tá aqui, porque não ia adiantar se ir embora, mano. É. Perder viagem. E aí, eu ia perder, tipo, a fazenda. O que é isso que ia acontecer? Nós ia ter que todo mundo sair daqui pra te buscar lá, mano. É isso que aconteceu. Ô, essa internet aqui, ó, Elon Musk. Me dá uma internet, Elon Musk. Fica passando vídeo? Cara, eu tô com 40 minutos aqui e já espera. Só tem um aqui, pô. Acredeceu você também, Coronatinho? Bom dia, meu filho. Falei pra você? Viado. Mano, literalmente, é aquilo que o Rei te falou, mano. Eu concordei 100% com o que ele te falou. Já tocou no coração, né? Eu tava segurando assim quase chorando, mano. Porque é verdade, mano. O LUT é um bagulho... Foda, né? Tipo, não pode deixar ele te vencer. É foda, mas você tem que ir pra cima, mano. É verdade. Não pode deixar ele te abalar, mano. Tipo, olha que da hora aqui, mano. É mesmo? Você ia deixar de viver isso aqui com nós, mano? Não. Tá louco. Tipo, todo mundo queria viver um bagulho desse, né? Não, mano. Todo mundo queria estar aqui, viado. Literalmente. É. Tipo, vive... O bagulho é muito louco, mano. É da hora, mano. Valeu, Fiquito. Vamos juntos? Vamos juntos, mano. É isso, rapaziadinha. Então, eu tô aqui de volta na fazenda. Eu não vou embora, tá bom? É... É verdade mesmo. Não tá sendo fácil. Nada fácil. Mas, mano, não vou embora. Não vou desistir. Não vou largar a mão, tá ligado? Vou ficar aqui. Vamos curtir amanhã um novo dia. Vamos, mano, dar risada. Eu quero pegar minha Dodi-Ran. E fazer, tipo, um cabo de guerra com o TV do Thiago. É... Quero pegar um cavalo também pra andar. Pegar a minha menina que eu tenho pra andar, tá ligado? Dar uma volta aí. Ela é um pouquinho arisca. Vocês vão ver que ela é... É... É um cavalo selvagem, indomável. Só que eu consigo andar nela. E a gente vai andar super bem. Então, mano... Bora que bora. Ânimo. Bola pra frente. E é isso, mano. Se você também tá com dificuldade de alguma coisa na sua vida, mano... Busca seus amigos de verdade, tá bom? Eles têm as palavras certas pra confortar seu coração. Pra você poder seguir em frente. Então é isso. Vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, Paulinho. Fui, mano. Tamo de volta. Tchau, tchau.